Estou em cima da prisão e eu vou uma volta que eu tipo cortei minhas e passei de me treino de pusei-me E então f***-me sempre Gostou, vou deixar os uns rapaz, vou mandar para o outro lado Peraí, o YouTube é Dalton, eu ainda não matei mais Ai caralho, f*** eu O francês que trolou, caralho Ele foi mudar, ele foi mudar e tipo deslizou o steak e o... oh shit